Vem aí, a verdadeira micareta com a cara do carnaval de pinhal Embrafonia 2008 Dia 26, Inimigos da HP Dia 27, Banana Elétrica Dia 28, João Pedro e Cristiano E no dia 29, Alexandre Peixe Realização, FLF Embramados Eventos Apoio, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente Embrafonia 2008, de 26 a 29 de novembro No Estádio José Costa, em Espírito Santo do Pinhal